E aí os peixes aí ó e uns pequenininhos aí e eu não peguei nenhum para a verdade né que foi só os piados do lado aí no meu lado lá não sei que tá acontecendo acho que jogar catiça naquele lado lá não pega nada que não é mas pegar pegar aí uma porção de bagre pegar um cara agora é um cara morto mas não ficando por aí beleza é o próximo vídeo Deus quiser lá na outra pescaria eu pego melhor